E aí galera, tudo beleza? Eu sei que eu tenho despertado um instinto de criticar quase tudo, praticamente nos últimos vídeos vocês provavelmente tem visto isso Mas é que, sei lá, de repente me surgiu esse espírito de criticar as coisas, de falar a verdade, na verdade Algumas coisas que eu falo é exatamente o que eu penso, pessoal, são opiniões pessoais, eu sempre falo particularmente Vocês não conseguem entender isso, cada um tem a sua opinião Claro que você não vai falar uma coisa totalmente fora do padrão, ou seja, falar uma coisa que realmente não existe Então as coisas que eu estou falando é coisas que eu penso, são opiniões minhas, se vocês quiserem seguir, vocês sigam Ninguém é obrigado a comprar um dispositivo porque eu falei que é bom ou porque eu falei que é ruim Se você gostou do dispositivo em particular, ele te oferece algumas funcionalidades que te agradam, compre o dinheiro seu, mano Não é porque eu falei alguma coisa ou porque qualquer outro youtuber falou que você vai seguir o que ele falou A opinião final é sua, a gente dá as nossas opiniões, o que a gente pensa E o veredicto final é sempre você que vai gastar o seu dinheiro, você que vai decidir o que quer comprar Mas esse vídeo aqui é pra falar de outro assunto completamente diferente A contrário de muitos aparelhos que eu já testei aqui e que eu andei criticando nos últimos vídeos Esse aqui é totalmente diferente Esse celular aqui é lindo, é gostoso demais de usar Foi um dos melhores aparelhos que eu já experimentei E vocês provavelmente já viram o meu vídeo unbox com as primeiras impressões do OnePlus 3T Que eu importei através da loja GearBest Tem um link aqui de compra na descrição do vídeo Eu estava amando utilizar esse dispositivo Inclusive já estou testando ele por cerca de 3 semanas Pra fazer análise completíssima aqui no canal Mas na última noite aconteceu algo, uma tragédia com esse dispositivo Eu estava ali na cama de boa, já deitado pra dormir, tudo apagado E aí como aqui está uma época de chuva, está chovendo sempre Aparece um monte de mosquitos aqui do nada Fica tudo fechado aqui, tem até forro no teto Mas de repente aparece mosquitos que eu nem sei de onde é que vem E aí quando a luz do aparelho fica ligada Essas luzes chamam a atenção dos mosquitos E eu aqui de boa, de repente, vejo um mosquito diferente Pra cima de mim, mando com um rabão assim Eu fiquei assustado que eu dei um pinote da cama E acabei jogando o celular pra cima O celular caiu no chão E infelizmente rachou a telinha Deixa eu dar um foco aqui pra vocês visualizarem Melhor tá vendo essa rachadura Vocês provavelmente estão vendo Deixa eu limpar aqui Tem uma película nele, mas vocês estão vendo Rachou bem aqui na parte de baixo E portanto esse vídeo é mais uma crítica que eu quero fazer aqui Não do aparelho em si Mas de algumas fabricantes que ultimamente estão adotando Essa construção, esse modo de construção do dispositivo Com o acabamento de tela 2.5D Que vem encurvado aqui na ponta Todos os aparelhos que eu venho aqui fazendo as minhas primeiras impressões E fazendo análise Eu sempre critico esse quesito Bom, e por que eu falo sempre desse quesito Dessa questão aí do acabamento 2.5D Que as fabricantes estão adotando nesses smartphones? Porque eu sempre falo, pessoal Que essa borda curvada da tela impede da película Chega até o final Até a ponta do dispositivo Por exemplo, é quase impossível você utilizar uma película de vidro E uma tela curvada como essa Então ela fica aqui nas bordas Então a película não chega até o final Então fica muitas bordas aqui E aí a película não protege completamente a tela Então qualquer quedinha que o dispositivo cair de quina Já era, mano Olha só E foi exatamente o que aconteceu O dispositivo caiu de quina Bateu bem aqui Aí rachou tudo isso aqui Só bate aqui, mas vem tudo pra cá Interfere toda a questão da tela Ainda bem que só pegou aqui dessa parte pra baixo da tela Essa parte aqui tá toda livre Não tem nenhuma rachadura Então é por isso, pessoal Que eu odeio esse acabamento 2.5D Eu prefiro definitivamente essa tela aí toda plana Nada de curvatura Porque fica legal? Fica! Fica legal, fica bonitinho Algumas pessoas gostam Mas no quesito resistência É um fracasso esse tipo de acabamento Então eu queria deixar enfatizado aqui Porque eu tô testando o OnePlus 3T Eu vou ficar utilizando por mais alguns dias Pra fazer a análise completa aqui A minha análise, como vocês sabem É contando a minha experiência de uso com o dispositivo Eu fico por um tempo utilizando o dispositivo E aí eu conto como ele se saiu Nesses tempos que eu fiquei utilizando Por exemplo, esse aqui Foi um dos melhores aparelhos que eu já tive No quesito usabilidade e pegada Embora ele tenha uma tela de 5.5 polegadas Porque eu sempre falo que eu não me dou muito bem aqui Com dispositivos com tela de 5.5 polegadas Por ser tão grande Mas a pegada dele te permite Deixar ele muito bem encaixado na mão Porque ele é fino Mas ele não é completamente fino Porque nessas bordas aqui Aqui é um pouquinho mais grossinho Então ele só é fino nas bordas Aqui na parte lateral Isso aqui é o que é o excelente Porque ele não interfere no tamanho da bateria Porque o dispositivo ser um pouquinho grosso Em alguma região Oferece para a bateria um pouco mais de capacidade Então se ele fosse completamente fino Como o Moto Z, por exemplo Que é completamente fino Muito fino A bateria dele não pode ultrapassar A capacidade de 3.000 mAh Então esse aqui tem uma bateria de 3.400 mAh Já é muito bacana Já ajuda muito na questão da drenagem da bateria Porque ele tem um processador robusto Memória RAM robusta Algumas funcionalidades dele Puxa muito da drenagem da energia do dispositivo Então tendo a capacidade acima de 3.000 mAh Nesse dispositivo é excelente Até agora eu não tenho nada do que reclamar dele Bateria, usabilidade, pegada, resolução da tela Câmera inclusive Eu vou passar algumas fotos aí já para vocês terem ideia Mas lembrando que aqui é só para falar sobre esse quesito Sobre o que aconteceu com o meu dispositivo A minha experiência completa do dispositivo Eu vou contar em um outro vídeo Eu só queria falar sobre o que aconteceu nesse dispositivo Então se você for comprar, pessoal OnePlus 3T Ou qualquer outro dispositivo Que tenha esse acabamento 2.5D Que tenha a tela curvada Não esqueça de comprar uma película E não deixe de utilizar Sem uma capinha Uma case de silicone Porque, mano Qualquer quedinha Acontece isso aí Bom, pessoal Basicamente era isso que eu queria passar para vocês Se eu acabei falando coisas que vocês não gostaram Vocês que são inscritos aqui do canal Eu sei que eu fui um pouco crítico nos últimos vídeos Mas eu realmente senti nos últimos dias A vontade de falar realmente o que eu penso Que eu acho que isso é importante, né Passa um pouco mais de credibilidade para vocês Acreditaram no que é que eu estou falando Mas é isso Continue comentando Me corrigindo em alguma questão Que eu falo alguma coisa errada Vocês têm todo o direito Porque a gente está aqui Eu sou o ser humano Eu erro Eu falho Todos erramos Somos seres humanos Mas é isso Um vai ajudando o outro E bola para frente Então é isso Quem gostou do vídeo Dá um like favorita Até a próxima Tchau Tchau Tchau